Já tá ao vivo. Tá ao vivo. Quando começar a chegar, você me fala. Andressa, por favor, boa noite. Boa noite, Andressa. Seja bem-vinda à minha live, tá bom? Vocês que estão chegando primeiro, gente, eu peço muito que vocês compartilhem essa live pra mim pra poder mais pessoas ver essa live hoje, tá bom? Seja bem-vinda. Pathy falou, oi. Oi, Pathy. Seja bem-vinda à minha live. Compartilha pra mim, tá bom? Eu preciso que vocês compartilhem, gente. Viviane falou, boa noite. Boa noite, Viviane. Seja bem-vinda à minha live, tá bom? Adeliane Bosco falou, boa noite, Fabiana. Boa noite, Adeliane. Seja muito bem-vinda, tá bom? Fico muito feliz que vocês estão aqui comigo. Fabiana Maria falou, oi, boa noite. Boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda e compartilhem todos essa live pra mim. Gente, eu conto com vocês. Eu preciso de vocês pra compartilhar pra mim, tá bom? Então, fala oi, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à minha live de hoje. É uma alegria muito grande estar fazendo essa live com vocês hoje, tá bom? Bora compartilhar, pessoal. Isso aí, gente. Eu preciso que vocês me ajudem a compartilhar, tá bom? Vou fazer uma decoração de um bolo feminino lindo aqui pra vocês hoje. um modelinho que eu faço muito aí no meu Instagram e muitos já me pediram pra mim fazer, tá bom? A Leba Case falou. Que legal. Estou feliz por mais uma live. Eu fico muito feliz também de você estar comigo em mais uma live, tá bom? Conto com vocês em todas as minhas lives, tá bom? Vocês são muito importantes nas minhas lives. Minha maquete já tá aqui, tá, gente? Meu bolinho de isopor. Esse bolinho tem 15 centímetros de diâmetro por 15 de altura. 40 pessoas. 40 pessoas? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos à minha live de hoje, tá bom? Quem tá chegando, vamos compartilhar pra me ajudar o quanto com vocês. Eu preciso de vocês pra compartilhar essa live pra mim. E eu preciso que vocês me falem também se a imagem e o som tá bom. Eles estão falando que tá boa a imagem, o som? Andressa falou. Tudo ótimo. Tudo ótimo? Que bom. Que bom que tá bom pra vocês verem. Meu chantilly já tá aqui, viu, gente? Essas duas bacinhas. Tá dando pra ver aqueles bacinhas? Só um. Tem aqui duas bacinhas de chantilly, tá bom? Como vocês estão vendo, eu coloco plástico filme em contato, né? Pra conservar mais o meu chantilly. E uma dica que eu dou pra vocês, gente, é bater o chantilly da maneira certa, até ele ficar muito duro, muito poroso, e deixar ele descansar uns minutinhos em cima da mesa mesmo. Só se na sua cidade for muito, muito quente, tipo, se for 50 graus, que não consegue você deixar na mesa. Mas se for uma temperatura, digamos, normal, você pode deixar ele descansar depois que bate em cima da mesa, que às vezes nem precisa de você hidratar. Fica mais fácil pra você mexer, mais fácil pra você hidratar, tá bom? Então, às vezes, nem precisa ser hidratado quando faz isso. De que isso eu cheguei, amiga. Boa noite, amiga. Compartilha pra mim, tá? Seja bem-vinda à minha live. Fico muito feliz que você tá aqui comigo, viu, amiga? Pessoal, tá compartilhando? Vamos compartilhar pra chegar mais pessoas nessa live de hoje. 50 pessoas. 50 pessoas? Ó, que legal. Gente, eu já vou começando a decoração, tá bom? E vocês vão compartilhando aí. Isso aí, gente. Bora compartilhar. Bora todo mundo ir no aviãozinho e compartilhar com as 10 pessoas. Isso aí. É, gente, então, como tá aqui, eu separei duas bacinhas. Vou tirar o plástico filme. Dá muito certo, gente. Mas lembrando, é que vocês têm que bater da maneira correta pra dar certo. Se você bater o seu chantininho e ele não ficar duro o suficiente, ele desanda o ponto. Se você já deixa ele na mesa, tá bom? Como eu sei o ponto certo de bater, esse chantininho aqui eu posso deixar na mesa durante umas 3 horas que ele não derrete. E fica perfeito pra trabalhar. Tô misturando aqui pra ver se vai ser necessário colocar leite condensado, tá bom? A gente mistura o chantininho com bastante rapidez. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Se tiver alguém chegando agora. Amanda Bolsa. Oi, linda. Boa noite. Oi, seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada. Uma deseja, Jane. Boa noite. O que você tá fazendo? Boa noite. Seja bem-vinda à minha live. Eu vou fazer com vocês hoje uma decoração de um bolo feminino, um modelinho lindo que muitas pessoas me pediram pra fazer, tá bom? Eu faço muito esse modelinho na minha página. Gente, esse modelinho, ele vai ter duas cores. Branco e azul marinho, tá bom? Eu vou ensinar vocês como que eu faço o meu azul marinho. Eu não compro corante azul marinho. Como vocês estão vendo, esse daqui é o azul anis da Mix, tá bom? E eu vou misturar com o vermelho natal da Mix, certo? E vou fazer o meu azul marinho. Não tem quantidade, viu, gente? Você tem que ir testando e vendo no tom que você deseja. Vou colocar uma quantidade de azul e uma quantidade de vermelho e vou misturar. 60 pessoas. Pessoal, quem tá chegando agora, boa noite. Sejam todos bem-vindos à minha live, tá bom? Fico muito feliz com a presença de todos aqui comigo. E quem puder compartilhar pra me ajudar, eu ficarei muito grata, porque realmente eu preciso que vocês compartilhem pra mim, tá bom? Quem não sabe como que compartilha, explica pra eles aí, filha, como que compartilha. Pessoal, pra vocês compartilharem, vocês têm que ir no aviãozinho, como se fosse uma seta que tá aí embaixo, e você vai compartilhando pra quantas pessoas você quiser. Isso aí, você seleciona seus amigos que você quer compartilhar e depois envia pra todos de uma vez. É bem facinho, um minutinho vocês vão lá e compartilham. Tô misturando aqui, vou colocar mais um pouco de azul e mais um pouco de vermelho, pra ficar mais escuro. Gente, tem alguém aqui na live que comprou o meu curso online? Se tiver, me fala aí. Pathy perguntou qual vermelho, Natal ou Dorado? Natal, da Mix. Vou pôr mais um pouco. Como vocês estão vendo, eu vou ajustando. É no olho, não tem uma quantidade. Coloca um pouco de azul, um pouco de vermelho, Natal. Mistura e vai olhando como que tá ficando a cor, tá bom? Pessoal, tem alguém aí que comprou o meu curso online? Se tiver, me fala um oi aí. Andressa falou, eu comprei o curso. Nossa, Andressa, fico feliz que você tá na minha live, tá bom? Gente, pra quem não sabe, aconteceu o lançamento do meu curso online, ficou uma semana de carrinho aberto. Ontem encerrou as vendas, tá bom? Agora vai abrir o carrinho novamente daqui uns dias. Eu não sei quantos dias exatos. Se vai ser daqui um mês, ou se vai ser daqui dois meses. Eu não sei. E quem não conseguiu comprar, quando abrir as vagas novamente, a gente vai estar anunciando, tá bom? Então vocês fiquem de olho aí. Gente, ele já tá no tom que eu quero. Vou mostrar pra vocês. Tô misturando aqui. E nem vai precisar hidratar esse azul. Olha pra vocês verem. Tá dando pra ver, filha? Uhum. Olha pra vocês verem, tá bom? Ele já ficou no ponto, hidratadinho, porque foi muito corante, né? Agora eu vou ver o branco como que tá. Eu acho que o branco eu vou pôr um pouquinho de leite condensado. Andressa falou, eu amei o curso. Tudo perfeito. Ótimas aulas. Tudo bem explicadinho. Isso daí, gente. Eu sou muito didática nas minhas coisas que eu ensino. E eu gosto de passar da maneira que vocês entendem. E hoje, Andressa, e ontem foram liberadas muitas aulas lá, tá bom? Não sei se você viu. Se não viu, vai lá dar uma olhadinha na Hotmart. Tem bastante aulas que foram liberadas. Cleusa falou, eu tô fazendo o seu curso. Seja bem-vinda, Cleusa. Fico muito feliz que você comprou o meu curso, tá bom? Que você conseguiu tá comprando. Vou e vou, se for, eu comprei. Olha, tem muita gente que comprou o curso aqui, hein? Sejam bem-vindos à minha live. De doce, bom, de doces, falando, qual o valor do curso? Doce, de sal, delícias, falando, qual o valor do curso? Então, gente, o valor que foi de lançamento foi R$247,00. Quando lançar de novo, vai ter o valor atualizado. Não vai ter esse valor mais. Vai ser um pouco a mais, tá bom? Mas no primeiro lançamento foi R$247,00. Gente, tá hidratadinho. Olha pra vocês verem. Gente, a textura do chantilinho pra você fazer bolo espatulado. Eu não gosto do muito mole. Cada um acostuma de uma forma. Se adapta de uma forma. Eu, particularmente, gosto do chantilinho um pouco mais firme. Mas lembrando que ele é bem maleável. Olha pra vocês verem. Ele é bem maleável. Não cai da colher, tá vendo? Não é duro, poroso, não. Ele é hidratado, porém um pouco mais firme. Pessoal, quem tá chegando agora, compartilha pra mim, por favor. Eu preciso que vocês compartilhem. E sejam todos bem-vindos. Meu coração se alegra de ter todos vocês aí comigo. Gente, esse aqui é o bico 1A da Wilton. Eu só uso esse tipo de bico pra passar chantilinho no bolo. Vou colocar o chantilinho aqui na minha manga de confeitar. Vou começar com o azul. Dou uma misturadinha. Uma dica importante. Sempre que o chantilinho ficar parado, quando você for usar, dá uma mexidinha nele. Porque quando o chantilinho fica parado, ele tem que ficar poroso. Então você tem que mexer sempre. Que você volta a pegar ele na vasilha. Azul, marinho. Aí você vai ajustando o tom de azul que você quer. Se quiser mais escuro, vai colocando mais azul e mais vermelho. Boa noite, Elis Anja. Seja muito bem-vinda à minha live. Aline Daniel falou que conheci sua página hoje. Já estou apaixonada por você. Fico muito feliz que você está aqui comigo, viu Aline? Seja muito bem-vinda. E fica sempre ligadinha aí que eu vou estar sempre fazendo live pra vocês. E vou estar sempre postando dicas no meu Instagram e nos meus stories. Vocês ficam de olho. Ana Carla falou, boa noite. Arrasa na dica. Boa noite. Seja bem-vinda, Ana Carla. Gente, eu vou começar aqui. Essa parte eu faço sentada, tá bom? Eu não faço em pé. E lembrando que se fosse um bolo de verdade, eu não iria passar uma pré-camada. Por que eu não iria passar uma pré-camada? Porque eu já tenho uma certa experiência. Mas pras minhas alunas, eu ensino quando é iniciante, passar uma pré-camada nesse bolo, bem fininha mesmo. Uma pré-camada mesmo. Depois que você fazer isso, que você vai vir com o seu chantininho, certo? Então vou... Doces e sal delícias perguntam o valor do curso. Então, doces e sal delícias, no valor de lançamento, foi R$247. Mas lembrando que o carrinho fechou ontem. Foi o último dia ontem. Ficou sete dias de carrinho aberto. Agora, só daqui uns dias que vai abrir carrinho de novo, tá bom? Eu não sei quantos dias ainda. Porque tá muito recente que a gente fechou o carrinho. Tem que ver com a minha equipe quantos dias que a gente vai ficar de carrinho fechado. Que bom. Se bons doces. Estou chegando agora. Como chegou o listão de azul? Fala pra eles aí, filha. Como que eu coloquei? Pessoal, eu uso a azul anis e vermelho natal da Miss. Isso aí. Aí eu vou ajustando no olho. Que doce, falou. Fábio, sou sua fã no Instagram. Nossa, gente. Fico muito feliz com o carinho de vocês comigo. Vocês me alegram de verdade. Gente, eu passei aqui três camadinhas, três voltas do azul. Agora, eu vou colocar o branco, tá bom? Menezes, Jane, falou. Vou fazer um bolo preto e branco amanhã. Você acha que devo pintar a parte preta ou devo pintar o chantilly de preto? Olha, pintar, tá bom? Pintar com certeza. Não aconselho vocês a fazerem bolo tingindo corante de preto. Vai amargar, tá bom? E não é bom isso. Então, você faz um bolo pintado, tá bom? Agora, gente, eu vou pegar um saco aqui. Vou pegar o meu chantilly branco que ficou parado. Vou dar uma misturadinha nele. Sempre que o chantilly fica parado, a gente tem que dar uma manuseada com ele. Vou pegar aqui o meu bico. Um A. Vou colocar aqui no saco. Que bom, gente Fico muito feliz que tá chegando gente nova Aí no meu Instagram Todos os dias chega um monte de gente nova E eu fico muito feliz E sou muito grata com todos vocês Que faz parte do meu Instagram, tá bom? Fico muito grata mesmo Obrigada, gente Fico muito feliz com esse carinho de vocês Com certeza você vai aprender, tá bom? Você tem que querer em primeiro lugar Ser muito dedicada E se você querer e for dedicada Com certeza você vai conseguir chegar onde você quiser, tá bom? Se o meu Instagram chegou agora E qual a cor do corante? Sil, a cor do corante é vermelho natal Com azul alívio da Liz Isso daí, eu fiz o azul marinho Com essas duas cores misturando Vou começar a passar a parte branca A parte branca eu vou passar até em cima, tá bom? Vai ficar um bolo muito lindo Vocês fiquem até o final Que vocês vão aprender uma decoração muito linda Essa decoração eu faço muito ela aí no meu Instagram Olha, eu não aconselho você fazer dessa forma não, tá bom? Porque se você deixar o chantilly na sua geladeira a noite inteira Ele vai ficar cheio de cristais de gelo Quando você for pegar ele no outro dia pra utilizar Se você tirar ele da geladeira e misturar Ele vai ficar liguento e mole O que eu aconselho você fazer nesse caso? Se você estiver usando o chantilly E tiver batido no ponto correto Você tira esse chantilly da geladeira Que você fez na noite anterior Coloca na mesa E deixa ali uns 40 minutos Pra ele descongelar mesmo Pra ele tipo assim Não descongelar porque ele não tava congelado Mas pra ele ficar na temperatura ambiente Porque se ele ficar na temperatura ambiente Você vai misturar ele Ele vai ficar com o ponto ideal Agora se você tirar da geladeira e já mexer Ele não vai ficar bom Que doce, bons, doces Fábio, qual chantilly você usa? Eu só uso chantilly amélia, viu gente? Só Tá achando que não vai dar? Então, doce sal delícia O meu curso tá de carrinho fechado, tá bom? Fechou ontem as vendas Agora eu não sei que dia que vai abrir Mas não vai demorar muito não, tá bom? Vocês ficam ligadinhos aí Que em breve irá abrir de novo E o valor de lançamento foi 247 Aí quando abrir novamente as vagas Vai ter o valor ajustado, tá bom? Não vai ser esse valor mais Continuando Andressa perguntou qual bico? Um Ada Wilton Perlé, tá bom? Meu chantilly vai ser a cor do branco Se faltar a gente mexe mais um pouquinho Pronto, agora eu vou pegar a minha espátula Gente, eu começo com essa espátula média Angulada, tá bom? Trabalho sempre com essa espátula nessa parte Começo pela parte de cima Vou ajeitando aqui pra ficar retinho o meu topo Ajeito um pouquinho assim Aí depois eu inclino a espátula levemente E giro a bailarina Minha mão fica parada Eu estou nivelando o topo do meu bolo Dessa forma Com a mão leve, viu gente? Não pode pôr força na mão não Vânia falou Fábio, como falo com você Igual as meninas Entendi Não entendi A pergunta A dúvida Ele falou Onde compra esse saco? Esse saco eu compro por peso, tá bom? Por quilo Eu compro nas lojas de confeitaria Que vende produto pra confeitaria Aí na sua cidade eu não sei aonde que você vai encontrar não Aí você vai ter que procurar Onde vende essas embalagens Onde vende saco por peso Drica perguntou Você usa o Supreme ou a Amélia Mix? Nossa senhora Voou longe a espátula Jesus Tá viva Eu uso a Amélia Mix E gosto do Supreme também Só porque eu uso mais o Mix Por conta que o custo-benefício é mais baixo Doces e Sal Delícias perguntou Se o curso tem decoração com extenso Olha, esse curso de lançamento meu Não foi de decoração Foi um curso de massas e recheios de bolo somente, tá bom? Foi o meu primeiro curso online que eu lancei Eu lancei esse curso primeiro Porque houve muitos pedidos pra ele, tá bom? E também porque eu super concordo Que teria que ser o meu primeiro curso Por quê? Porque eu quero ensinar meus alunos Desde o princípio E o que é o princípio pra mim? Eu posso dizer com toda certeza O princípio é a estruturação do seu bolo Se você não sabe fazer um recheio estruturado Uma massa estruturada Se você não sabe fazer a prensagem do seu bolo Não sabe rechear corretamente Então o que adianta você fazer uma decoração? Não adianta de nada, né? Então por isso que eu lancei esse curso primeiro Então ele não tem decoração Já o próximo curso que eu já vou começar a gravar esses dias Ele vai ser um curso completo De recheios, massas, decoração, de tudo Gente, vou começar com essa espátula aqui Da Blue Star, tá bom? Ela é alisadora Fico muito feliz que você fez Me marca aí nos stories Quando você fazer, tá bom? Um bolo inspirado nas minhas decorações Érica falou Oi, boa noite, linda Eu cheguei atrasado Vou ali pra portilhar Isso aí Compartilha, Érica Fico muito grata, tá bom? Seja bem-vinda Gente, faltou chantilinho na parte de baixo Como vocês podem ver Não sei se tá dando pra ver Mas Raiane, puxa o zoom pra eles verem aí um pouquinho Enfira-se Deu certo? Pra eles verem o bolo Melhorou um pouco pra eles verem? Gente, faltou chantilinho na parte de baixo Eu vou repor Dei uma mexidinha Agora eu vou pegar assim com a espátula E vou repor aonde faltou Aqui embaixo A hidratação que dá o brilho, tá bom? Você tem que hidratar corretamente Mexer ele bastante E ele vai ficar brilhoso Mas sempre pra dar um brilho a mais Pra finalizar o seu bolo Você pode jogar o pó cristal É, da Fab Tem um dente ou sonho também Que é ouro É, branco ouro Uma coisa assim, esqueci o nome agora Que ele é perfeito Vai dar um brilho muito lindo Sempre que é um bolo de duas cores Ou três Você tem que limpar a espátula Toda hora que vem com ela Shirley falou Cheguei atrasada Como você chegou nesse tom de azul? Shirley foi usado O corante azul anis Com vermelho natal da anis Isso aí Soares perguntou Soares perguntou Luísa, né? Com quantos anos você começou a confeitar? Então, gente Tem quase cinco anos Que eu trabalho com bolos Tá bom? Vai interar cinco anos esse ano É, eu creio que daqui Dois meses intera cinco anos Que eu faço bolo Vivi Barroco Parabéns, Fábio Você é uma ótima profissional E super educada Obrigada, gente Fico muito feliz Que vocês gostam do meu trabalho Que gostam da minha pessoa também Isso alegra meu coração Lucien Foi a primeira vez aqui Sou de Recife Seja bem-vinda, Lucien Compartilha pra mim Essa live Tá bom? Gente, eu tô só quebrando As quinas aqui em cima Sempre eu faço esse processo Pra as quinas não ficarem muito altas Ele, Dani, quem Perguntou Meu chantilly Eu hidrato ele E Enquanto Eu estou Aplicando No bolo Ele já vai Ficando por outro De novo O que eu faço? Você não hidratou Da maneira correta E às vezes Também você não tá Passando a espátula Na posição correta Quando você não passa A espátula Na posição correta O chantilly Dá a impressão Que vai ficando poroso Viu, gente? Tipo Vai arrancando O chantilly E vai ficando Tipo poroso Bruna Perguntou Quais Os melhores Corantes Que você usa? Então Eu uso Da Mix Porque aqui Eu encontro Com mais facilidade E eu gosto Muito da da Mix Tá bom? Os da Ice Iceberg Também são Muito bons Gente, são corantes Muito pigmentados Os corantes Da Iceberg Gente, aqui já tá Retinho Deixa eu mostrar Pra vocês ver Tá bem lisinho Bem retinho Agora Eu vou fazer As quinas Tá bom? Vou fazer Não Vou quebrar As quinas Porque eu vou Passar uma espátula Ai, me dá Aquela paninha Mamãe Eu vou passar Uma espátula De textura Nesse bolo Aí sempre Que eu vou Passar a espátula De textura Eu quebrar A quina antes Porque assim Vai fazer Quando eu vou Fazer minha Quina final Fique mais fácil Pra me quinar E fique mais perfeito Então agora Eu vou só Quebrar a quina Mesmo Eu não vou fazer A quina final Aqui ainda Sempre limpando A espátula É fundamental Doce de sal Delícia Que Deus Prospere E abençoe Seu trabalho Amém Gente Que Deus Abençoe Todos nós Tá bom? Eliane Cake Perguntou Qual é Esse azul Mesmo? Mostra pra eles Aí filha Que ó pessoal São esses dois Azuis Esses dois Corais Rayana Eu vou precisar Que você lava Esse pano E ir lá Pra mamãe Ó Sujou muito Aqui Caiu Que é a hora Aqui na mesa Aí você lava Lá pra mamãe E traz Gente Agora Eu vou passar A espátula De textura Vou pegar Pra vocês Verem Essa espátula Aqui Ela é da Angel Sonho Ela é a 26 Tá bom? Eu gosto Muito dela Você pode usar Ela tanto assim Quanto assim Dá um pouquinho De diferença Mas das duas maneiras Fica linda Eu vou usar ela Assim hoje Dessa forma Eu vou usar ela Na mesma posição Que eu usei A espátula Lisadora Tá bom? Encaixa ela no bolo No ângulo De 45 graus Nem muito aberta E nem muito colada Fechada Tá bom? Porque Se fazer Ou assim Ou assim Não vai dar certo Tem que ser ângulo De 45 graus O importante É você abrir Os quatro dedos Atrás Da sua espátula Pra apoiar O bolo De cima e embaixo Entendeu? Importante também Você prender O braço Assim na cintura Pra poder encaixar E você ter um controle Tá bom? Sempre começa Na parte de trás Também Encaixa a espátula E começa a girar Ela na parte de trás E sua mão Fica parada O que gira É a bailarina Vamos ver Se ficou bom Olha pra vocês Verem Casa de Bolos Perguntou Fábio Qual o tamanho Da sua espátula De textura E a marca É da Angel Sonho Essas de Nox Que eu tô usando Tá bom? E a altura dela Eu acho que é 15 centímetros Eu não tô enganada É por aí Gente, agora Eu vou tirar Esse excesso Aqui de baixo Azul Que ficou aqui em excesso Né? Eu tiro com a espátula Mesmo Dessa forma Como vocês estão vendo Vânia falou Boa noite Professora Não tava sabendo Desse live Sério Vânia Mas que bom Que você conseguiu chegar Tá bom? Seja bem-vinda Marina Falou Também não Cheguei agora Pouco Seja bem-vinda Marina Quero Boa noite Boa noite A todos Gente Sejam bem-vindos Tô só deixando o excesso Aqui Viu gente Agora Eu vou fazer a esquina Viu De cima Gente É muito importante Quando você Se eu fazer a esquina Ter um paninho Seco Ou um pouco úmido Pra vocês Sempre limpar A espátula Tá bom? Vou começar aqui Pra fazer as esquinas finais Eu uso essa espátula Pequena Vou mostrar a média Pra vocês Verem a diferença A média É pequena É a pequena Eu uso pra fazer As esquinas finais Casa de bolsa Fábio Desculpa Mas essa E essa vermelha Que você tá usando? O que? Espátula O que que tem? É vermelha? Acho que agora Não tá Não sei Pergunta de novo aí Que eu não entendi Gente Pra fazer as esquinas finais Eu levo de fora Pro meio Tá bom? Sempre de fora Pro meio Sempre limpando a espátula Que é fundamental Vânia perguntou Quais são os dias Da live Provavelmente Então Geralmente Eu não tô tendo Um dia fixo Mas eu vou conseguir Arrumar isso Pra vocês Daqui uns dias Mas sempre eu faço Entre quarta E quinta-feira Mas em breve Eu vou ter uma agenda Fixa Do dia certinho Pra vocês Não ficar perdidas Sandra perguntou Essa espátula No 26 Dá pra fazer Tijolos No bolo? Pra fazer tijolinho Eu vou mostrar pra vocês Pega aquela Que eu faço tijolinho Pra eles verem Com a mão bem leve Gente Não pode ter a mão pesada Sempre limpando Essa Do lado menor Mostra pra eles Aqui ó gente Usa essa espátula aqui Do lado menor Menor Viu gente Que você tem Um lado maior E tem Um lado menor Ela é Número 15 Da Bluestar Tô fazendo A esquina aqui Limpando a espátula Toda hora Pra não ficar Excesso Rita falou Você explica Tudo bem Explicadinho Obrigada Rita Fico feliz Que você tá gostando Vai ficar lindo Você fica até o final Que vocês vão gostar Desse modelinho Perfeito Vai ficar Não acabou ainda Viu gente Tem trabalho de bico Gente Pronto Terminei de fazer As quinas Tá bom Eu não vou alisar Ele por cima Muito bem Porque Vou fazer um trabalho Aqui em cima Tá bom Mas já tá bem Lisinho Tá bem Lisinho Mesmo Gente Quem tá chegando Bora compartilhar Pra mais gente Ver seu like Que ainda tem Muita coisa Isso daí Gente Agora eu vou limpar Aqui com paninho Rodapé Pra ir ficando limpo Já Muito importante Vocês limpar Muito bem Limpadinho Rodapé Tá bom Faz toda a diferença No resultado final Do bolo Pra limpar o rodapé Eu faço dessa forma Que vocês estão vendo Pega o paninho Perflex Coloca-se na ponta Da espátula Envolvida E passo Rita Araújo Perguntou Você mora onde? Eu moro em Rui Barbosa Na Bahia Então Eu sou de Catalão Goiás Tá bom Cleusa falou Oi professora Fábio Você é a melhor Tô conseguindo Aprender Bastante Com você Parabéns Deus te abençoe Fico muito feliz Cleusa Que você tá conseguindo Aprender muita coisa Comigo Tá bom Marina falou Adoro seu canal No YouTube Aprendi muito lá Isso aí pessoal Quem ainda não é inscrito No canal no YouTube Corre lá gente Lá sai vídeo diariamente De aulas Ensinando pra vocês O nome do canal É um sonho de boa Fabiana Ferreira Já corre lá Já se inscreve Isso aí gente Pronto Vou pegar um pouco De chantilly branco Porque o meu acabou Aquela hora Porque eu vou precisar De um pouco De chantilly branco aqui Milete André Falou Meu sonho É chegar ao seu nível Com certeza Você vai conseguir Tá bom Tenha muita Força de vontade Que você consegue Muita dedicação Também é fundamental Gente Eu pra chegar Onde eu cheguei Eu me dediquei muito Tá bom Tem que se dedicar Se você não se dedicar Você não consegue nada Na vida Tudo é dedicação Esforço Kelly Kelly falou Parabéns Amiga Seu trabalho é top Obrigada Kelly Fico feliz Que você tá aqui Comigo me assistindo Coloquei um pouquinho De leite condensado E vou misturar Aqui esse chantilly Luísa falou Oi Eu amo você Obrigada Luísa Fico muito feliz Com o carinho De vocês Comigo Gente Muito Zeneide falou Boa noite Boa noite Zeneide Seja bem vinda Tô hidratando Aqui pra mim Fazer o trabalho De bico em cima Geralmente Pra fazer Trabalho com bico O chantilly Tem que tá mais molinho Bem molinho mesmo Bem hidratadinho Mexer com bastante vigor Como vocês estão vendo Bem rapidinho Pôr mais um pouquinho De leite condensado Eliana falou Amei esse modelo Tá maravilhoso Parabéns Gente Fica lindo Eu faço muito esse modelo E meus clientes Pedem muito Tá bom Vocês fazem aí Que vocês vão arrasar Ele é simples De fazer E lindo Ao mesmo tempo Fica muito delicado Também Obrigada gente Fico feliz Com o carinho De vocês Vou mostrar Pra vocês O ponto Que eu uso Pra bico Deixa eu colocar Esse aqui Um pouquinho Pra cá Se não Rita Araújo Perguntou Quanto custa Um curso Seu completo Gente Gente Olha aqui O ponto Pra poder Fazer O bico Ele solta Esses Biquinho Tá bom Tipo de merengue Tá vendo Ele fica bem Molinho Você pega Se mexe E puxa E puxa Um biquinho Esse daqui É o ponto Pra bico O ponto Pra espatulado Não faz Esse biquinho Não Tá bom Nayane Que falou Boa noite Cheguei atrasada Mas cheguei Ô Nayane Seja bem Vinda Isso ainda Bem que você Chegou Agora Fica grudadinha Aí Porque tem Muita coisa Boa Aqui Ainda Gente Esse bico É o 2C Da Wilton Ele é um bico Que faz Umas rosetas Lindas Eu uso Muito ele Pra fazer Bolo Unicórnio Aquelas rosetas Sabe Nadia Qual foi a Estátula Do branco É 26 Da Angel Sonho Mostra Pra eles Filha Deixa eu pegar Pra você Pega aqui Aqui ó Tá meio sujo Porque eu não vou É a 26 Da Angel Sonho Ela é linda Gente Tô colocando O chantininho Aqui Tá bom Vou tirar o ar Aqui Dessa forma Espremendo Pra sair o ar Maltner Boa noite Filha Agora eu preciso Que você puxa Um pouquinho O zoom Pra eles Verem eu Fazendo as rosetinhas Direitinho Aqui em cima E baixa Um pouquinho O celular Pra eles Verem a rosetinha Gente O bico 2C Tá bom Que eu vou Fazer Essas rosetas Maiores Tá dando Então Gente Agora Eu vou Fazer As rosetas Maiores Vou começar Prestem Bem atenção Pra vocês Verem Vou fazer Espaçadamente Aqui Ó Solta um espaço Mais ou menos Que eu vejo Que tá igual Sério Você mesmo Na tela E tira Um pouquinho Comentário É Vou desativar Os comentários Gente Esse azul Marinho Vai ser Pouco Tá dando Pra eles Verem a vasilha Aqui Filha Esse azul Marinho Vai ser Pouco Porque eu Vou Precisar Eu vou Preencher Com umas rosetinhas Aqui em cima Azul Escura E vou Fazer Uma cordinha Embaixo Então Essa quantidade Não vai Dar O que Que eu Vou Fazer Eu vou Pegar Esse Aqui Que eu Hidratei Agora Branco Sobrou Bastante Vou Colocar Um Pouco Aqui E vou Acrescentar Mais azul E mais Vermelho Pra Ficar Azul Marinho De Novo Tá Bom Porque Ele Não vai Dar Me Dá O azul Vermelho Filha Espere Que não Fique Mole Porque Já tava Bem hidratado E eu vou Pôr mais Corante Por isso Que é Sempre Bom Você Quando vai Fazer Cores Escuras Sempre Tingir Pra Depois Se necessário Hidrata Pra não Correr o Risco De perder O ponto Igual Aqui no Meu Caso Eu hidratei Pra fazer As rosetas Bem Agora Tô Pondo Mais Corante Pode Ser Que fique Mole Se Pegar Outro Chantilly E Fazer Outro Sejam Todos Bem Vindos Pessoal Quem Tá Chegando Vamos Compartilhando Essa Live Isso Aí Gente Quem Tá Chegando Bora Na setinha No avião Compartilhar Pra Todo Mundo Isso Aí É Um Modelinho Bem Lindo Bem Fácil De Fazer Pra Servir De Inspiração Pra Vocês Aí Fazer Pronto Pronto Gente Ele ficou Mole Mas Vai Dar Pra Me Usar Olha Pra Vocês Vê Tá Vendo Tá Caindo Da Colher Agora Eu Vou Pegar Outro Bico Vou Pegar Gente Esse Bico 22 De Fazer Rosetinha Ele É Um Bico Que Faz Uns Mini Rosetinhas Linda Sempre Que Eu Tenho Bolo Com Mini Rosetinhas Eu Gosto De Usar Esse Bico 22 Vou Colocar Aqui O Chantilinho No Saco Filha Puxa O zoom De novo Pra Eles Verem Fazendo 130 Sejam Todos Bem Vindos Pessoal Compartilha Pra Mim Quem Tá Chegando Agora Abaixou O celular Pra eles Verem Bem Pronto Gente Agora Eu vou Fazer As mini Rosetinhas Aqui Nesses Espaços Que Ficaram Tá Bom Vou Fazer Duas Assim E Depois Eu Vou Dar Uma Clareadinha Pra Fazer Dois Tons De Azul Vou Começar Então Duas Aqui Sempre Gente Coloca O dedinho Assim Pra Você Que é Inexperiente Isso Dá Mais Você Fica Com Mais Firmeza No Que Você Tá Fazendo Tá Bom 140 Pessoas Quem Tá Chegando Bora Compartilhar E Não Sai Não Gente Bora Compartilhar Pra Todo Isso Aí Gente Eu Conto Com Vocês Eu Preciso Que Vocês Compartilhem Pra Mim Pronto Agora Gente Eu Vou Fazer As Cordinhas De Baixo Primeiro Porque Depois Eu Vou Clarear Um Pouquinho Que Sobrar Pra Fazer Outras Rosetinhas Aqui Em Cima Tá Bom Com Um Tom Mais Claro De Azul Não Pode Deixar Assim Porque Eu Vou Fazer A Cordinha Agora Agora Gente Eu Vou Fazer As Cordinhas No Rodapé Eu Vou Trocar De Bico Eu Vou Usar O Bico 21 Vou Mostrar Pra Vocês Olha Mostra Pra Eles Aí Filha Vou Usar Esse Bico 21 Da Wilton Eu Gosto Muito Pra Fazer Cordinha No Rodapé Ele É Muito Delicado É O 21 Da Wilton Ele É Uma Pitanga Bem Pequenininha E Fica Perfeita As Cordinhas Não Mas Deu Pra Eles Entender Um Pouquinha Agora Eu Vou Colocar O Chantilly Azul Marinho No Saco Né Pra Poder Fazer As Cordinhas Se for Necessário Dá mais Uma Baixadinha No Telefone Pra Eles Vê Melhor Filha Tirando O Ar Aqui Do Saco Gente É Muito Importante Quando Você Só Fazer Trabalho De Bico Ter Um Paninho Por Perto Pra Limpar O Biquinho Assim Tá Bom Tem Que Limpando Sempre O Biquinho Isso Faz Que Você Tenha Trabalhos Mais Bonitos Mais Acabadinho Começando Sempre Da Parte De Trás Viu Gente 150 Pessoas Bora Compartilhar Gente Quem Tá Chegando Bora Chegar Compartilhar Essa live Fica Aí Com Isso Daí Importante Parar Pra Limpar O Biquinho Viu Gente Como Eu Expliquei Pra Vocês Isso É Muito Importante Quando Eu Repito Uma Coisa Assim É Porque Realmente É Importante Pra Vocês Pegarem Direitinho Se Tiver Alguém Que Não Sabe Fazer Cordinha Me Fala Que Na hora Que Eu Terminar A Decoração Eu Vou Fazer Um Pouquinho No Cake Board Pra Você Aprender Tá Dando Pra Ver De Pertinho Filha Tá Tem Alguém Que Não Sabe Fazer Cordinha Aí Alguém Falou Ah É Mesmo Então Vocês Estão Falando Aí Que Hora Que Eu Ativar O Comentário Eu Vou Ver Pode Ativar O Comentário Filha Ah Não Então Deixa Tá Terminado Tá Finalizando Aqui Já As Cordinhas De Baixo Pronto As Cordinhas Finalizou Pode Voltou Gente Agora Eu Finalizei Essa Parte Agora Eu Vou Clarear O Azul Pra Terminar Minhas Rosetinhas Em Cima Vou Pegar Um Pouquinho Daquele Branco Que Sobrou Vou Colocar Um Pouquinho De Azul Só Um Pouquinho Porque Eu Não Quero Que Fique Escuro Então Tá Bom A hora Que Terminar Aqui Eu Vou Fazer No Pratinho Pra Vocês Verem Marinha Pou Nossa Essa imagem Perfeita Deu Obrigada Gente Fico Feliz Que Vocês Conseguiu Ver Tá Bom O Ponto Do Puxa 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 Um De novo Filha Saco 20x30 Espessura 015 Eu compro Por quilo Nas lojas De confeitaria Cris Cris Chantilly Chantilly Ponto De Bico É Mais Firme Ou Não Em Ponto De Bico Então Ponto De Bico É Mais Mole Tá Bom Tem Que Ser Bem Molinho Bem Cremozinho Pra Espatulada Eu Gosto De um Ponto Hidratado Pra Ficar Espatulado Bonito Mas Não Molinho Tem Que Ser Mais Firminho Silvão 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 Sangra Falou Muito Lindo Esse Bolo Vou Fazer Esse Modelo Para Aniversário Do Meu Pai Parabéns Vai Ficar Lindo Amélia Eu Só Usa Amélia Filha Puxa O Zoom Pra Fazer Aqui Em Cima Pra Eles Verem Eu Só Usa Pode Pra Eles Verem Gente Eu Só Usa Chantilly Amélia Tá Bom Pra Decoração Pra Cobertura Gente Agora Eu Vou Finalizar Com Azul Mais Claro Vou Fazer Mais Prontinho Aqui Pessoal Quem Tá Chegando Bora Compartilhar Essa Live Pra Mais Pessoas Verem Que Ainda Vai Ensinar Como Faz As Cordinhas Bastante A gente Falou Que Aprender Então Bora Compartilhar Isso Aí Gente Vamos Todo Mundo Compartilhar Pra Mais Pessoas Aprender Como É Que Faz A Cordinha É Gente Então Aqui A Parte Do Bico Tá Pronta Tá Bom Agora Eu Vou Fazer Vou Finalizar Com Pó Cristal Deixa Eles Verem Olha Como Que Ficou Ficou Lindo Agora Agora Eu Vou Pegar O Meu Pó Vou Mostrar Para Os Pó Que Eu Vou Usar Pode Voltar Vou Pegar Minha Bombinha O Alcone Vou Vou Pó Vou Usar O Pó Cristal Da Fab Junto Com O Nacar Da Mago Esse aqui é o pó nacarado da Mago Vou colocar o álcool de cereais aqui No meu vidrinho, um pouquinho Liliana falou Esse saco que você tá usando é de quê? Ele é de plástico Ele é o tamanho 20x30 Espessura 0,15 Vou colocar uma quantidade de pó cristal Para isso do sabor Você perguntou se a live vai ficar salva Sim, vou deixar salva, viu? Compartilando bastante essa live Então vai deixar salva que vocês estão aparecendo hoje Isso aí Vou pôr um pouquinho do nacarado Jusceli perguntou Qual a cor desse corante azul? Jusceli, foi usado o vermelho natal E o azul anis da Mix Deixa eu limpar aqui para você mostrar para ela O azul E o vermelho Gente, agora eu vou borrifar O pó nacarado com o cristal Tá bom? Foi usado esses dois corantes Vou borrifar aqui no meu bolo Em movimentos de vai e vem Como assim quebra? Não entendi Ele vai dar mais brilho Vai ficar tipo perolado Você vai ver a diferença aqui agora Vou te mostrar de pertinho Para terminar aqui Então é um saco normal de guardar alimento Só porque ele é mais grosso Aí você tem que falar Eu quero um saquinho 20 por 30 Espessura 015 Aí ele vai te mostrar qual que é esse saquinho Eu gosto do amarelo gema Só amarelo gema Você colocar bastante quantidade Ele vai ficar bem amarelinho Doce linda Você cobra seu bolo por quilo ou por tamanho? Por tamanho Eu não vendo por quilo Viu, gente? Silvana falou Queria morar em perto e comprar esses bolo Nossa, seria bom, né Silvana? Vai ficar lindo Vai ficar lindo Gente, eu vou colocar umas pérolas em cima ainda Acabou tudo Acabou, né? Tem mais um restinho Mostrar o que? Vou mostrar Espera aí Vou pôr as pérolas primeiro Finalizei o que eu coloquei na bombinha Agora eu vou pôr minhas pérolas Gente, eu tenho aqui as vaselinhas de pérolas Tá bom? Essa aqui é maior Essa aqui é menor Vou mostrar pra vocês Vira pra eles verem eu colocando Já tá O celular Puxa o zoom, tá de luz, né? Vou colocar as pérolas aqui grande Coloquei as grandes Agora eu vou colocar as pequenininhas Essas pérolas, gente Elas dão todo um acabamento Nesse modelo de bolo, tá bom? Fica lindo Colocar as grandes e as pequenininhas As mini mesmo Pronto Agora eu vou mostrar pra vocês pertinho Pra vocês verem Que lindo que ficou Olha por cima Tá dando pra ver direitinho, filha? Tá Olha por cima Que lindo Dá pra ver direitinho Olha a textura da espátula Olha a cor Olha A colega perguntou aí Por que colocar o nacarado? Ele dá um brilho a mais, tá bom? Ele dá tipo um perolado Fica lindo Ficou lindo, gente Agora eu vou só limpar aqui Tá ativado os comentários, filha? Vou ativar aqui Vou só limpar aqui o excesso Do pózinho branco Que caiu Matias Nogueira perguntou Por que misturar vermelho na cor azul? Pra poder ficar o azul marinho Cristina, tô super linda Admiro o seu trabalho Obrigada, Cristina Fico feliz que você gostou Liliana perguntou Esse bolo dá pra quantas fatias? E o valor? Então O valor Gente, isso aí Eu não gosto de falar valores Por quê? Cada cidade é um valor Porque você compra o produto Os seus ingredientes Pelo preço E eu compro pro outro Entendeu? Então assim Nunca é o mesmo valor Mas esse tamanho Eu vendo pra 10 pessoas Mas lembrando Que isso aqui é um bolo de isopor E lembrando que A altura desse é 15 centímetros Geralmente os bolos Que eu trabalho Fica com 12, 13 Confeitado, tá bom? Então são mais baixos Um pouco do que esse E eu vendo o tamanho 15 centímetros Pra 10 pessoas Gente, tem alguma dúvida? Eu vou abrir esse finalzinho aqui Pra vocês tirar as dúvidas Que vocês têm Cris Bolls perguntou Tem um pouco de chantilly Pra você mostrar A ponta de bico? Sobrou Aqui Liliana perguntou Repita aí, por favor O negócio do plástico Que você falou O tamanho Então, Liliane O tamanho é 20 por 30 Espessura 0,15 Você vai comprar Por peso Tá bom? Meneses Perguntou Ela usou Macarabu com o que? Com pó cristal Gente, o ponto Pra bico Esse daqui É um pouco mais Molinho do que eu gostaria Porque ele ficou Aqui na mesa Um tempão Liliane falou Boa noite Aqui no Japão Que pena Cheguei tarde Que pena, Liliane Vou te mostrar o bolo Pra você ver Que lindo Vai ficar salvo A live Você pode ver Depois Tá bom? Olha que lindo Um modelinho lindo Pra vocês inspirarem Pra poder fazer Pros clientes de vocês Então, gente Como eu ia falando Esse chantilly Ficou aqui na mesa Um tempão Já tava hidratado Já tava tingido E ele amoleceu Um pouquinho mais Do que é o ponto Pra bico Mas eu vou mostrar Pra você ter uma noção Sandra perguntou O movimento das cordinhas Vou fazer com esse chantilly Aqui Gente, olha aqui Você vai mexer Assim, ó E vai puxar Vai soltar Esses fiozinhos Significa que ele é o ponto Pra bico Que ele tá bem molinho Bem cremosinho Bem hidratadinho Tá bom? Vou fazer mais Pra você ver Mexe, mexe, mexe E puxa E sai os fiozinhos Vou fazer mais uma vez Aí, tá vendo? Fica as pontinhas viradas Assim, ó É porque o ponto Tá bem hidratadinho Jocina perguntou Corante vermelho Com azul marinho É corante vermelho Natal Com azul Anis Da Mix Gente, antes de eu fazer As cordinhas Eu vou abrir um espacinho Se você tiver alguma dúvida Só me perguntar Que eu estarei respondendo Nesse espaço agora Pra vocês Tá bom? Isso aí, gente Já compartilha Pra mais pessoas Aprenderem a fazer a cordinha Alguma dúvida Sobre o chantilly Dirléia perguntou Você aproveita O chantilly que sobra? Então, Dirléia O chantilly que sobra Se for um chantilly Que já tem cor Que é tingido Infelizmente Ele não tem Aproveitamento Tá bom? Sobrou Você vai ter que jogar fora Agora Se for um chantilly Branco Que sobrar Você pode Pôr na sua geladeira Assim Tampa com plástico Filme em cima Guarda na sua geladeira Tampadinho Quando você for usar Novamente Eu vou dar uma dica Muito importante Você vai tirar Esse chantilly Da geladeira Umas meia hora Antes de você usar Tá bom? E deixa ele em cima Da sua mesa Em cima Da sua bancada Isso vai fazer Que quando você For mexer ele Ele vai ficar Numa textura Perfeita Porque se você Pegar esse chantilly Branco Que estava na geladeira E misturar Na mesma hora O que vai acontecer? Ele vai ficar Liguento E mole Não vai dar o ponto Ideal Para você fazer Bico E nem para você Fazer espatulado Por isso Eu dou essa dica De tirar o seu Chantilly Da geladeira E colocar na mesa Para ele descongelar Mas lembrando Que essa técnica Só vale Se você saber Bater o seu chantilly Corretamente O chantilly Corretamente Tem que bater No ponto Bem firme Bem duro Mesmo Tá bom? Você conseguiu Atingir esse ponto Ele não amulece Depois Você pode deixar Na pedra Que ele não amulece De jeito nenhum Corações Açúcar Perguntou Como saber A mistura Dos corantes Para intensificar As cores Realçar Não entendi A pergunta Como 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 Você não soube Falar É porque É intensificar Eu acho Que vai ficar Mais escuro É Eu acho Que a minha filha Não soube Falar muito bem A pergunta Mas você quer saber Como fazer Cores escuras Gente Cores escuras Não tem o que fazer Tem que ir Muito corante Mesmo Para ficar escura Tá bom? Tipo Para fazer Uma cor vermelha Eu não hidrato O chantilly Primeiro Eu coloco Uma quantidade Bem grande De corante Mexo 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 E ficou No tom Ficou Mas Você tem que orientar O seu cliente De cores escuras Tendem a deixar Gosto residual E tendem até Amargar Seu cliente Tem que estar Sempre orientado Disso Tá bom? Que cores escuras Pode sim Deixar gosto residual No chantilly Mas não tem o que fazer É colocar muito Corante mesmo Porque senão Não fica escuro Então Você pode bater Guardar Corretamente O seu chantilly Com plástico filme Em cima Em contato Com ele E tampa Com a tampa Da vasilha Você pode deixar Ele De 4 a 5 dias Tá bom? Passou disso Eu não aconselho Você usar Esse chantilly Ou mais Essa é a validade Dele batido De 4 a 5 dias Alguma pergunta? Jocina perguntou Fica um pouco Amargo, né? Isso Quando você faz Cores escuras Gente Realmente Não tem o que fazer Quando a cor É muito escura Fica um pouco Amargo E fica gosto Residual De chantilly De corante Mas Tem os corantes Em pó É hidrossolúvel Eles Tem menos risco De deixar Gosto residual E de amargar Tá bom? Só porque eles Tem um custo Benefício Um pouco mais caro Esses corantes Lipossolúvel Hidrossolúvel Falei errado Corante hidrossolúvel Gente É corante Pra chantilly Corante Lipossolúvel É corante Pra chocolate Pra você Tingir o chocolate Tati Com a vetaria Falou Fábio Não consigo Bater o chantilly Até ficar Buraco No meio Mas ele Desgruda Das laterais E fica Bem poroso Tem algum problema De não conseguir Bater o chantilly Até ficar Buraco No meio Olha Eu não sei Qual chantilly Você usa Tati Mas eu uso Amélia Ele demora Um pouco A dar o ponto Mas ele dá O ponto Eu amo Ele Eu indico Ele Pra vocês Usarem Como cobertura Você tem Que colocar Todos os ingredientes E colocar Na velocidade Máxima Eu to dizendo Do chantilly Amélia Que eu uso Dessa forma Que tem que ser Feita Colocou Na velocidade Máxima Ele vai ficar Batendo 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 Quando você Vê Que ele Começou A grudar No globo E grudou Tudo na lateral O que você Vai fazer Ele não Tá pronto Ainda Tá bom Nesse momento Você vai pegar Uma espátula De silicone Deixa eu mostrar Pra você Você vai pegar Uma espátula De silicone Com a sua batedeira Ligada Mas tome muito Cuidado Que pode ser Perigoso Se você não Tiver Experiência Com a batedeira Ligada Você vai pegando E pegando E mexendo Dessa forma Aqui Pra que Pro chantilly Que tá grudado E pro meio E pra esse chantilly Ficar bem duro E bem poroso Se você não Fazer esse processo Não vai adiantar De nada Ficar rodando Rodando E o chantilly Tudo grudado Na lateral Então eu faço Dessa forma E o meu chantilly É perfeito Tá bom Deu o ponto Do buraco Eu vou continuar Mexendo 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 Por alguns Minutos Uns dois minutos A mais Depois que ele Atinge o ponto Do buraco A Lirine Daniel Perguntou Qual o nome Do pó Pra deixar Perolado Você pode usar Ou pó Perolado Ou pó Nacarado Os dois Tem praticamente O mesmo Efeito Tá bom Já que o chantilly Que sobrar Coloca na geladeira Ou no congelador Nunca você congela Chantilly O chantilly Não pode ser congelado E nem o chantilly líquido É Se sobrar Se sobrar Se sobrar chantilly Na sua caixinha Líquido Você vai pegar Dobrar a tampinha Pra baixo Colocar um durex Vedando Bem vedadinho E vai guardar Em geladeira Por até cinco dias Também O chantilly líquido E o chantilly Que bateu Também não congela Guarda com plástico Filme em cima Por até cinco dias No máximo Tati comentaria Falou Eu faço Esse processo Também E mesmo assim Não fica o buraco No meio Qual chantilly Você usa Tati Eu não sei Qual chantilly Você usa Favres Boas Perguntou Você estabiliza O seu chantilly Com algo Ou usa Ele puro Sim Eu uso O Glacier Real Tá bom Gente Então agora Eu vou Pegar o meu Cakeboard Antes que meu chantilly Amuleça muito Que tá aqui na mesa A Ana perguntou Você usa Amélia Supreme Ou Amélia Do azul Eu uso Amélia Mix O azul Agora eu vou Pegar o bico Aqui pra ensinar Pra vocês De pertinho Como que vocês Fazem a cordinha E Manuela Falou Tenho medo De bater Demais E virar manteiga Não Não precisa ter Esse medo Se você tiver Esse medo Você nunca vai conseguir Fazer o chantilly Perfeito Tá bom Chantilly Não vira manteiga Gente O máximo Que esse chantilly Vai virar É uma pastinha E essa pastinha Que faz seu bolo Ficar bonito Tá bom Chantilly Não vira manteiga Liliane Falou Você fica muito bem Obrigada Pelas dicas De nada Gente O meu chantilly Tá um pouco molinho Porque Como é um chantilly Que foi muito corante Ela amulece E fica na mesa Porque é um chantilly Que foi tingido E com muito corante Mil bolos Perguntou Quando vai ter Novamente Outro curso De massas e recheio Você fala Quando vai abrir Novamente As vagas Então O carrinho Fechou ontem Vai ficar alguns dias Fechado Eu não sei quantos dias Tenho que ver Com a minha equipe Tá bom Mas na frente A gente vai estar falando Aqui nos stories No instagram Pra vocês Que dia que vai abrir De novo as vendas Tô colocando Esse chantilly Que sobrou Aqui no meu saco Rayane Vira o celular Pra eles verem bem Filha Vou desativar O comentário Aqui Pode virar bem O celular Pra eles verem Hã? Mais perto Assim? Ah tá Gente Tô usando o bico 21 Tá bom? Da Wilton Eu vou sentar Vou ver se fica melhor Assim Pra não fazer sentada Tá dando pra eles verem bem Filha assim? Tô Eu vou fazer Um Uma voltinha Vou encaixar Dentro da voltinha Vou puxar por cima Vou começar Dentro de novo E puxar Tá dando pra ver Filha? Tá dando pra ver mesmo? Então gente Dessa forma Tá vendo? Pego aqui Dentro aqui Subo por cima E viro Pego no meio Nossa Tá muito ruim Essa posição Pra me fazer Tá ficando até feia Minha cordinha Vou ficar assim Ver se fica melhor Olha pra mim Se tá dando Pra eles verem Filha Tá dando Pra vocês verem Presta bem atenção Como que eu faço Vou fazer outra Aqui na frente Pra vocês verem Sempre limpando Limpando o bico Gente É fundamental Assim tá dando Pra ver melhor Filha? Uhum Olha Faço uma voltinha Reparem pra vocês Verem como que é a voltinha Agora eu vou pegar Dentro aqui Dessa voltinha Vou puxar Pra cima E vou descer De novo Vou pegar Dentro Vou puxar E vou descer Reparem bem Só no movimento Tá vendo Tá vendo? Gente É treino Tem que treinar É A primeira vez que eu fiz Eu também tive dificuldade Tá bom? Mas eu fui fazendo Fui treinando E agora é muito fácil Pra mim Vou fazer mais uma Faço uma voltinha Olha pra vocês Ver Entro dentro Da voltinha Aqui Puxo por cima E desço De novo Entro dentro Da voltinha Puxo por cima E desço De novo Olha pra vocês Verem como que fica A voltinha Dessa forma Olha pra vocês Verem Tá dando Pra vocês Entender Vou fazer Mais uma Aqui Pra vocês Prestar bem Atenção Filha Tá dando Puxo Verem Direitinho Então Então Vou fazer Mais uma Aqui Uma voltinha Parei Entro Aqui No meio Passo Por cima E desço De novo Entro No meio E desço Vou limpar Tirar o ar Do bico E vou limpar O bico Aqui Porque deu Probleminha Aqui Sempre Que ficar Feio Só vocês Virem Com uma Espátula Assim Tira Com delicadeza E faz Outra Sempre Queira Fazer um Trabalho Bem lindo Pro seu Cliente Reparem Para vocês Para vocês Ver o movimento Gente Não tem Segredo Vocês tem Que treinar Pega um Pratinho Enquanto Sobrar Chantilly Como eu Estou Fazendo Agora Treina Vou Fazer Mais uma Tá Dando Para ver Essa Última Filha Reparem Para vocês Verem Então Gente Vou mostrar Para vocês Verem Agora Olha Tá Vendo Como que Fica Então Tem Que Treinar Tem Que Pegar O Jeito Como eu Mostrei De Pertinho Acho Que Deu Para vocês Entender E Agora Tem Que Treinar Agora É Com Vocês Aí Tá Pode Subir A tela Filha Tem Quantas Pessoas Ainda 60 60 Pessoas Gente É Ativou E aí Deu Para vocês Verem Vocês Entenderam Um pouquinho Pelo menos Um pouquinho Como que É Não Você Não Tem Tem De Bater Demais Não Porque O ponto Do chantilinho Perfeito Ele tem Que Ficar Muito Duro E Muito Poroso Tá Bom É Para Esse Chantilinho Seu Perder O Ponto Por Você Bater Demais Só Se Você Ficar Batendo Meia Hora Em Seguida Tá Bom Tipo 20 Minutos Seguido Aí Sim Ele Vai Perder O Ponto Mas Você Bater Esse Chantili O Amélia Tô Dizendo Do Amélia Porque Cada Chantili Tem Um Ponto De Batimento O Amélia Se Você Bateu Ele Entre No Máximo Dez Minutos A Nove Minutos Ele Não Perde O Vocês Aprendeu Fazer Cordinha Quem Tinha Dificuldade Aprendeu Marina Falou Aprendi Muito Obrigada Por mais Esses Ensinamentos Obrigada Gente Fico Feliz Que Você Aprendeu Marina Isso Nayane Sempre Que sobrar Um Chantili Coloca No Saco Pega Um Pratinho Compre Um Bolinho De Isopor Também Treina No Bolinho De Isopor Fazendo Dessa Forma Vocês Vão Ficar Crack E É De Tempo O Ideal Com Chantili Porque Você Vai Saber O Ponto Que Você Vai Usar Outra Ou As Vezes Que Você Vou Fazer Na Prática Faz Como Eu Falei Sempre Que Sobrar Um Pouquinho De Chantili Não Joga Fora Não Pega Esse Chantili Vai Treinar Tá Bom Tem Que Treinar Gente Sem Treino É Não Dá Não Aprende Cris Falou Quando Tá O Seu Curso Então Cris No Caso Meu Curso Fechou Carrinho Ontem Tá Bom Agora Vai demorar Alguns Dias Pra Abrir Eu Não Sei Se é Daqui Um Mês Se é Daqui Dois Meses Tem Que Decidir Isso Com Já Ouvi Dizer Que Purê De Batata Dá Pra Treinar Gente Essa Eu nunca Tinha Ouvido Não Vou ser Sincera Pra Vocês Essa Eu nunca Tinha Ouvido Não Mas Eu acho Que Nem Compensa Fazer Um Purê De Batata Pra Treinar Gente Ai Gente Vocês Me desculpam Ai Ai Gente Essa Deu Vontade De Sério Mas Assim Eu acho Que Não Compensa Não Se Fazer Um Purê De Batata Pra Treinar Não Melhor Você Pegar Um Chantilly Nem Que Seja Chantilly Puro Bate Chantilly Puro E Treina Tá Bom Foi Bom Que Nós Contraímos Um Poquinha Na live Ai Meu Pai Gente Mas Eu não Sei Tudo Ninguém Sabe Tudo Não As Vem Tem Uma Coisa Que Eu Não Sei Então Sempre Você Tem Pra Me Ensinar E Eu Tenho Pra Te Ensinar Também Então É Dessa Forma Ninguém Sabe Tudo Obrigada Liliane Amém Tá Bom Fico Muito Feliz Com Esse Carinho Que Vocês Têm Comigo Gente Olha Meu Coração Fica Tão Feliz Mas Tão Feliz Com Os Elogios De Vocês Fico Muito Feliz E Muito Grata Pela Presença De Cada Um Aqui Comigo Até Agora Tá Bom Que Deus Possa Abençoar Grandemente A vida De Cada Um Que Teve Comigo Aqui Nessa Live Hoje Obrigada Gente Fico Feliz Que Vocês Estão Comigo Até Agora Obrigada Eu Gente Por Vocês Estarem Comigo Tá Bom Fico Muito Feliz E Façam Esse Modelinho Gente Eu Faço Bastante Ele Se Vocês Olhar No Instagram Tem Bastante Modelinho Desse Daqui Meus Clientes Adoram Esse Model Sempre Pedem Vocês Podem Até Fazer Umas Folhinhas Verdinhas Daqui Bem Delicadinhas Tá Bom Dá Um Charme A Mais Ainda Nesse Nesse Bolo Uai Gente Treinar Se Você Quiser Aprender Fazer Trabalho De Chantili Chantilinha É Bom Você Treinar Com O Próprio Produto Né Porque Aí Você Vai Ter Noção Né De Como Vai Ficar Quando Você For Fazer Na Prática Então Você Pode Abrir Esse Chantili Sobrou Tipo A Metade Da Caixinha Você Vai Pegar Cadê Meu Leite Condensado Para Mostrar Aí Você Não Deixa Tampinha Assim Você Dobra Tampinha Para Baixo Passa Um Durex Aqui Para Não Entrar Nenhum Tipo De Ar E Pode Ficar Até Cinco Dias Na Geladeira Passou De Cinco Dias Não Indico Você Bater Mais Chantili Não Tá Bom Chalon Falou A ganache Tem Que Ser Colocada Sempre Antes De Colocar O Chantili Você Fala Blindar O Bolo Eu Não Trabalho Com Blindagem De Bolo Tá Bom Tem Gente Que Brinda O Bolo Antes De Passar O Chantili Certo Aí No Caso Você Vai Ter Que Passar O Ganache Antes De Colocar O Chantili Marcia Bolas Te sigo Há pouco Tempo E amo Seu Trabalho Te sigo No Instagram E No Youtube Obrigada Márcia Fico Muito Feliz Que Você Me Acompanha No Instagram No Youtube Tá Bom Fico Muito Feliz Mesmo Com Carinho De Vocês Gersiane Perguntou Se vai Ficar Salvo Sim Gersiane Eu Vou Deixar Salvo Sim Essa Live Tá Bom Qual Número Do Bico Para Fazer As Folhas As Folhinhas Gente Eu Não Sei De Cor Pega Maletinha De Bico Filha Para Pegar Para Eles Verem Eu Vou Pegar Para Você Ver Gente Porque É Muito Bico Que A Gente Tem E Eu Não Consigo Guardar De Cor Todos Na Cabeça Tá Bom Mas Eu Vou Pegar E Vou Te Mostrar E Vou Olhar A Numeração Ele É Bem Pequenininho Ele Parece Uma Boquinha De Patinho Assim Sabe Mostra Para Elas Fala Numeração Para Eles Verem Ele É Uma Boquinha De Patinho Bem Delicadinho Fica Umas Folhinhas Lindas Esse Biquinho Fala Numeração Para Eles Verem Filha Pessoal Numeração É 352 Isso Aí Numeração 352 Da Wilton Tá Bom É Esse Modelinho Que Vocês Viram Ir Então Gente Agora Eu Vou Encerrar Já Passei Tudo Para Vocês Dei Fazer Cordinha Ensinei Essa Decoração Respondi Algumas Dúvidas Né Então Eu Vou Encerrar Agora Agradeço A presença De Todos Que Ficou Com Comigo Até Agora Tá Bom Até Semana Que Vem Na Minha Próxima Live Conto Com Todos Tá Bom Na Minha Próxima Live Fiquem Todos Com Deus